Boa tarde a todos. Tomamos o nosso bom café. Agora vamos para a segunda mesa aqui, com os integrantes da Verônica Prudente Costa, eu, Fernando Simplice dos Santos, e o professor Silvio Renato Jorge, já conhecido aqui por todos. Então, vou primeiramente fazer uma breve apresentação dos professores que já dispensam alguns comentários que todos conhecem, mas seguindo aqui os trâmites legais. A Verônica Prudente Costa possui doutorado e mestrado em letras vernáculas, literatura portuguesa e africana pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, bacharelado e licenciatura nas áreas de letras, português, literaturas e inglês e literaturas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Especialização em literatura portuguesa, desde 2019, é professora adjunta na Universidade Federal de Roraima, representante regional norte da Abrapalip, co-líder dos grupos de pesquisas Estudos Literaturas e Identidades, Literaturas, Africanidades e Minorias Sociais e Cátedra Amazonense de Estudos Literários e da Cultura. Foi coordenadora institucional do Programa de Bolsa de Iniciação à Docência, entre outras milhares de coisas. O currículo da Verônica é extenso. Agora, por sua vez, também dispensa apresentações, o Silvio Renato Jorge é doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e desenvolveu os estágios de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados de Literatura de Língua Portuguesa pela USP, em 2003, e no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em 2009, com o Bolsa CAPES. Foi membro do Conselho Universitário, coordenadora adjunto da área de Letras e Linguísticas da CAPES, desde maio de 2016 a março de 2018. Tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura portuguesa e literatura africana de língua portuguesa e também o currículo do Silvio, por aí vai, extenso, e dispensa apresentações. Menor do que o Joby. Menor do que um pouco, não é, Silvio? E eu, para quem não me conhece, sou o Fernando Simprício dos Santos, sou professor da Universidade Federal de Rondônia, faço parte do programa de pós-graduação em Estudos Literários e, atualmente, vou colar aqui, trabalho os seguintes temas, teoria do romance, literatura e violência, narrativa, imaginário e modernidade. Eu sou o pesquisador associado do PROCAD, assim como a maioria de vocês. Então, nós vamos começar a apresentação aqui pela professora Verônica, cujo título é Breves Notas sobre a Circulação Literária de Gomes de Amorim no século XIX. Verônica, boa tarde. É um prazer estar com vocês dois aqui em mais uma mesa. Boa tarde a todos, todas e todes. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade para participar desse evento do PROCAD, em conjunto com os demais colegas. Também agradeço a CAPES pela bolsa de pós-doc, com supervisão do meu querido Silvio Renato Jorge, colega de longa data. E também gostaria de dizer que, através dessa bolsa, ela foi muito importante, a viagem que eu fiz esse ano para a pesquisa. e, nessa viagem, eu consegui acesso aos arquivos de periódicos do século XIX sobre o Gomes de Amorim e também consegui acesso ao espólio do Francisco Gomes de Amorim na Biblioteca Municipal de Póvoa de Varzim. Esses materiais ainda estão sob análise, e esse texto que hoje apresento aborda resultados parciais do meu projeto de pós-doutoramento. Por falar em afetos, ofereço essa apresentação à Joana de Carvalho, Trineta, do Gomes de Amorim, que conheci na Bahia, depois, gentilmente, me recebeu em Lisboa e me presenteou com um livro de assentos e lembranças original do próprio autor. E é a partir desse livro que hoje eu trago algumas informações. Gostaria de iniciar também, iniciar aqui, apresentando minha trajetória de pesquisa, quando, ainda na graduação nas aulas de literatura portuguesa de Sérgio Nazá Davi, fui apresentada ao Gomes de Amorim como biógrafo do Almeida Garrete. Trilhei meu percurso acadêmico na especialização, trabalhei com o Garrete e, no final do curso, fiz um estudo comparativo entre ele e o Lawrence Stern e o Gomes de Amorim estava ali presente nesse trabalho como suporte das pesquisas sobre o Garrete. Amanhã, por uma coincidência feliz, retornarei ao ERD para falar sobre o Gomes de Amorim. Então, é com muita alegria que a gente começa uma trajetória e depois volta à casa. Então, esse pós-doutorado está sendo de muita produção e afeto para mim. E eu gostaria também de apresentar para vocês como surge o Gomes de Amorim nesse caminho, como que eu descobri esse Gomes de Amorim da Amazônia. A partir da minha escolha de migrar para o Norte, assim que eu cheguei em Manaus em 2011, fui conhecer a cidade e lá eu conheci a livraria da editora Valer. Me deparei com uma edição do romance Oi, Selvagens. Após a leitura, me surpreendi com a gama de informações sobre a Amazônia trazidas pelo autor. É um romance histórico que narra episódios de conversão ao catolicismo de membros da etnia Munduruku, os conflitos dessa etnia com a etnia Mura e tem como pano de fundo a Cabanagem, um movimento revolucionário que só lá no Amazonas eu pude compreender sobre ele mais profundamente e percebi que ele reverbera questões cruciais da história colonial na província do Grão-Pará. A partir da leitura de Luís Selvagens fui em busca de outras obras do autor e tive acesso a Remorso Vivo e Cantos Matutinos, ambos adquiridos com muita dificuldade nos sebos online. Então, lá no prefácio de Cantos Matutinos eu descobri que Francisco Gomes de Amorim tinha passado um tempo da sua adolescência na Amazônia. Chegou a Belém com mais ou menos 10 anos de idade acompanhando seu irmão mais velho o Manuel Gomes de Amorim. O Manuel, posteriormente, vai se tornar o importante livreiro do Pará e ele lá permaneceu até a sua morte. Ambos chegaram a Belém cheios de ilusões de adquirir bens materiais e, conforme as palavras do autor, aspas, depois de uma viagem a que não faltaram a fome, a sede, as calmas e as tormentas, fecho aspas, perceberam que foram enganados por aliciadores, foram vendidos e separados no cais da alfândega, numa espécie de mercado de escravos brancos, com aspas, que ocorria neste lugar em decorrência das leis de proibição do tráfico de negros escravizados. Esta prática é denunciada nas obras de Gomes de Amorim e também pela imprensa da época, conforme fonte do Diário do Grão-Pará e que, em 1857, diz o seguinte, aspas, as honras e distinções sociais têm sido quase um apanágio exclusivo dos brasileiros, porque elas já não são o que antigamente eram. No outro tempo, ganhavam-se, hoje, compram-se. E, como ninguém pode figurar no ramo de comércio senão homens de dinheiro, desde que eles se tornaram objetos de trocas, é da razão que os parentes tenham a melhor parte. É certo que, por um filho querido da fortuna, que aí ostenta um luxo asiático, ficam, como em reféns, enterrados nos sertões americanos, mil de seus companheiros de emigração. Porém, os que morrem já não entram como fatores nos cálculos humanos e, por isso, ninguém cuida deles. O que se vê e se admira é o verdadeiro motor dos cálculos futuros. Nós não admiramos que a tendência migradora tenha tomado dimensões colossais, porque o estado da nossa sociedade é um grande incentivo para se desenvolver. Fecho aspas, o Diário do Grão-Pará, de 16 de junho de 1857. Portanto, é neste momento de grande movimento migratório e de chegada que Gomes de Amorim vai afirmar anos mais tarde numa de suas obras que ele se viu rodeado de uma multidão de gente de todas as cores, o que comprova a presença de indígenas e negros no mesmo local. Conforme registra os familiares de Joana de Carvalho, ela conta que os amigos de Gomes de Amorim quiseram fazê-lo descender da linhagem dos condes de Amorim, que em Averomar tiveram casa de veraneio desde os tempos de Dom João I. No entanto, o próprio Gomes de Amorim afirmava que seu pai se dedicara à marinha mercante e foi engolido pelas ondas e sua mãe vivia na penúria, fato que impulsionou os irmãos a aceitarem a migração para Belém como forma de obter algum retorno financeiro. O próprio Gomes de Amorim conta no prefácio de Cantos Matutinos que foi um menino arredio que não se acostumava com a vida de servidão e, tempos depois de trabalhar como empregado e caixeiro em comércios de patrões portugueses, saiu sozinho se enveredando por povoamentos ao longo do rio Amazonas. Apesar da pouca idade, viveu momentos marcantes e desenvolveu um olhar crítico sobre os episódios que observou. Em 1846, retornou a Portugal, tornou-se amigo de Garrett e, depois, se tornou um escritor muito produtivo. Cito agora Carmen St. Julian. Aspa, se repararmos na erudição das suas colaborações para as múltiplas sociedades e academias, foi membro, entre outros, do Instituto Histórico Geográfico e Etnográfico do Brasil, as quais pertenceu nas notas que acompanham os seus textos ou mesmo nos comentários dos coetâneos. Há pouco e pouco, vai ir desenvolvendo uma ativíssima vida pública e literária que, a partir de 1851, manterá em paralelo com a sua carreira como funcionário do Ministério da Marinha até, progressivamente, ir atingindo um considerável prestígio no panorama cultural português do seu tempo, tal como demonstram as distinções e reconhecimentos que recebeu ao longo da sua vida. Morreu na sua casa de Sintra em 1891. Na obra de José Saraive e Oscar Lopes, ele é citado como poeta, dramaturgo, contista e articulista consagrado que entrou na academia e no funcionalismo. Fidelino de Figueiredo também o cita na sua história da literatura portuguesa. Apesar de citado em obras de renome da história da literatura portuguesa, ele ainda é um autor que carece de estudos aprofundados, uma fortuna crítica mais ampla e, principalmente, a reedição de suas obras. Apesar da dificuldade de encontrar exemplares de suas obras disponíveis no Brasil, foi nessas buscas em cebos brasileiros ou nos alfarrábios de Lisboa e Porto que fui conseguindo acesso a essas obras e, cada vez mais, me interessando pela escrita de Gomes de Amorim, pela forma como ele narra episódios importantes da Amazônia Oitocentista, seja nos romances ou nos poemas ou nas duas peças de teatro. Destacando aqui uma belíssima edição de Maria Aparecida Ribeiro e Fernando Matos de Oliveira que reúne as duas peças, Ódio de Raça e Cedro Vermelho, cartas do autor e muitas notas com riquíssimos detalhes dessa experiência de Gomes de Amorim na Amazônia. Essa é a edição com notas do próprio Gomes de Amorim de 1869. Quando acusado de exagero na trama de Ódio de Raça, que é uma das peças teatrais, ele responde da seguinte forma, não houve encarecimento na pintura, copiei do natural, não exagerei coisa nenhuma, não deprimi nem lisonjeei, fiz a história e não a sátira dos costumes. E ainda ele diz, deixei a espingarda pela flecha, a língua portuguesa pelo dialeto cultural dos jurunas ou pela língua dos tupis, preferi, enfim, o selvagem ao homem civilizado. E comecei a vagamundiar pelos bosques como tinha feito nas campinas do Minho. Fecho aspas. Ao iniciar sua trajetória como escritor, ele estabelece um diálogo profícuo com sua vivência e transita com uma estria entre a história e a literatura. O próprio autor assume esse diálogo quando afirma que produz a sua obra literária não apenas como documentos para a posteridade, mas também como relato do mundo real que lhe serve de referente ao universo ficcional. O Brasil é um elemento presente em praticamente toda a enorme produção do autor. Há obras em que possuem especial protagonismo. Se começarmos pela narrativa, fora da presença do tema em alguns contos de Frutos de Vários Sabores de 1858, Amorim publica Os Selvagens de 75, Romance que é ambientado no Brasil e O Remorso Vivo que é a continuação e conclusão daquele. prolífico e reconhecido autor teatral, várias de suas obras são de tema claramente brasileiro. O Ódio de Raça estreada em 1854, editada pela primeira vez em 1969, e O Cedro Vermelho estreada em 1856, editada em 1884. No Teatro de Dona Maria I é importante ressaltar para mostrar a projeção dele naquela época. Obras que transpõem para o palco o seu conhecimento da realidade do Brasil, além de ser um claro manifesto anti-escravagista. E esse é o aspecto que me chama a atenção na obra dele por ser o aspecto progressista. Nestas peças, assim como A Legiões Sociais, que primeiro se chamou Escravatura Branca, escrita em 1860 e editada em 1870, e A Proibição, editada em 1869, evidencia-se o pensamento liberal do autor, além da característica vontade interveniente com a que estão compostos estes textos. ao mesmo tempo, a presença de elementos brasileiros, como personagens, música, vestiário, é fundamental numa obra como Fígados de Tigre, onde o autor, num lúcido exercício autoparódico, realiza um interessantíssimo jogo de intertextualidade com as suas obras anteriores. Colaborou em diversos jornais políticos e literários portugueses e brasileiros, para os quais escreveu muitos artigos de crítica, e, em concreto, foi correspondente durante alguns anos do Diário da Bahia. Esse labor constante, Francisco Gomes de Amorim, unido a uma considerável inquietude intelectual, levou a publicar trabalhos muito diferentes, que vão desde aqueles de intenção didática, como o curioso dicionário de João Fernandes, lições de língua portuguesa pelos processos novos ao alcance de todas as classes de Portugal e Brasil, que é de 1878, até a monumental obra, pela qual ainda hoje é mencionado na maior parte das histórias da literatura, as memórias biográficas de Almeida Garretti, de 81 a 84. Testemunho precioso não só da vida e da obra daquele da própria época. Como poeta, publicou Cantos Matutinos, Efêmeros, A Flor de Mármore, As Maravilhas de Pena e Sintra, além de muitos outros poemas em jornais, revistas, volumes coletivos, prêmios e homenagens. E essa citação é do verbete que Carmen Roussan Julian fez para a revista Convergência Lusíada. Foi através da leitura do livro de despesas, aquele que citei e ter sido presenteada pela Joana, que descobri, pelas próprias palavras de Gomes de Amorim, que ele considera ter obtido sucesso em sua vida como escritor. Por favor, a imagem. Sua vida como escritor. Conforme ele próprio declara em anotação de 1886, cito, divididos por 40 anos, de 1847 a 1887, que há tantos que exerçam a literatura, tão bem que mal, dá 385.231 réis por ano. Vale a pena ser escritor em Portugal, advertindo que eu fui um dos menos desafortunados de meu tempo. Quando morreu, Gomes de Amorim tinha na biblioteca de sua casa quase 7 mil livros, entre os quais... Essa daí mesmo. Obrigada. Entre os quais, uma primeira edição de Os Lusíadas e deixou escrito seis romances, onze peças de teatro, oito livros diversos e uma biografia, e a biografia de Garrete. Ainda, sobre as anotações do autor nesse livro de despesas, é possível observar a circulação das obras dele no século XIX e, apesar de ainda ser pouco estudado hoje em dia, ele obteve uma ótima circulação em Portugal. Então, a imagem está ali, é a imagem de uma das folhas, de uma das páginas desse... Exatamente. Ele fez um apanhado. Então, eu tenho aqui, inclusive até para situar, eu fiz uma pesquisa sobre quanto mais ou menos valeria esse dinheiro para ele próprio. Para ele, não, em reais, eu fui pesquisar em reais. Ele próprio disse que ele era um dos menos desafortunados. Então, assim, um conto de réis equivale a um milhão de réis e, na época, se comprava um quilo de ouro com esse um conto de réis. Então, baseado nisso, nesse um quilo de ouro daquele tempo, que é muito difícil a gente aproximar para a conta do real agora, que foi o que eu tentei fazer, mas ainda não consegui, mas estou tentando. Diz ali nessa imagem, eu tenho aqui, vou ler para vocês que de longe fica mais difícil. Ele começa a anotação assim, lembrança de simples curiosidade do que tenho ganho pela literatura em toda a minha carreira. Então, nessa página tem uma espécie de resumo, por isso que achei interessante trazer. E ele diz assim, de 1847 a 1850, Jardim Literário, O Patriota e Revolução. Ele vai comentando aqui os jornais, onde ele participa. E ele coloca 200 mil. Fim de 51 para 52, regeneração, cinco meses a 25 mil, aí ele faz a conta. Cinco vezes a 25 mil, 125 mil, aí ele lança ali. Depois vem o Diário da Bahia, correspondência, bimensais a 40 mil. Aí ele faz a conta do tempo que ele ficou, de 56 a 58, aí ele coloca 1 milhão 440 mil. Então, aqui ele vai fazendo uma espécie de contabilidade da fortuna que ele juntou. Continuando aqui, ele cita outras contribuições em jornais. E eu queria destacar, em 58, logo a primeira edição de Cantos Matutinos, que é justamente nessa primeira edição que ele traz o prefácio, que é o prefácio que tem mais detalhes sobre essa estadia dele na Amazônia. E essa primeira, apenas a primeira edição, em 58, ele já conseguiu 800 mil réis de vendas. Em 66, com a segunda edição, já sobe para 1 milhão. Depois, em 74, a terceira edição vendida. E aí ele anota aqui ainda que foram mil exemplares, 100 mil. Quer dizer, diminuiu bastante na terceira edição. Depois, em 66, ele também lança aqui, que teve a primeira edição dos Efêmeros, que foi outro livro de poesia, com 200 exemplares e ele coloca 1 milhão. Aí tem 200... Não, desculpe, 2 mil exemplares a edição e rendeu 1 milhão. Primeira edição do Drama Gigi, que aí ele também tem uma produção literária que já é focalizada em Portugal. Ele tem outras obras que vão pegar questões lá de Portugal. Gigi é uma delas. Ele registra 250 mil. Depois, em 68, a segunda edição de Gigi. E a primeira da proibição, 140 mil. E assim segue. Depois, eu queria destacar, em 69, a primeira edição de Ódio de Raça, que é a peça teatral que eu mencionei ainda agora, que ele aborda muito as questões de escravidão na Amazônia. Foram 600 exemplares, rendeu 150 mil. Aí, depois, em 54, ele lança aqui Direitos Autorais, 72 mil. Não diz sobre quais obras, só lança como Direitos Autorais. Depois, ele lança Direitos sobre Cedro Vermelho. Primeira edição de Cedro Vermelho, que é outro drama que também se passa na Amazônia. Ele lança aqui 1 milhão e 700 mil. Depois, para Direitos de Fígado de Tigre, 140 mil e 500. E, aqui no final, também tem o lançamento de primeira edição de Abnegação e Viúva, com 600 exemplares a 130 mil. Então, por esses números, a gente consegue perceber que ele obteve, durante o século XIX, uma circulação muito expressiva, não apenas pela atuação em jornais, mas a publicação de livros, de fato. Eu, inclusive, consegui algumas primeiras edições, algumas edições lá do século XIX, que são bem difíceis. E, agora, também estou ampliando a pesquisa para trabalhar com os catálogos do irmão dele, o Manuel Gomes de Amorim, que, como eu disse, se tornou um importante livreiro no Pará. E eu quero descobrir, ainda não estou a caminho disso, já tenho acesso a um catálogo, estou pretendendo ir a Belém para procurar mais, porque eu quero ver se o próprio Manuel Gomes de Amorim também deu conta dessa circulação do Gomes de Amorim em Belém. Porque vários grupos de pesquisa, inclusive o grupo de pesquisa da professora Germana Salles, que eu já conheço há um tempão o trabalho, eles vêm trabalhando com os periódicos do século XIX, e ela mostra lá, através desses resultados, que Belém teve uma enorme circulação literária no século XIX. Porque até muita gente pensa que era só no Rio de Janeiro, pelo fato de ser capital e tudo mais, mas Belém tem uma circulação literária imensa através de todo aquele contato. Então, é isso. Tentei correr, enfim, cortei algumas coisas e estou aqui aberta a questões. Obrigado, Benônica, pela apresentação. Agora, sem mais delongas, passamos à palestra do professor Silvio, intitulada Literatura e Sociedade, Leituras Políticas do Espaço Urbano. Professor Silvio? Não começo a contar meu tempo ainda, que eu preciso falar duas coisinhas. Uma delas é que, obviamente, eu estou fazendo escola com o BBL e eu vou estourar o tempo, não vou falar só 20 minutos. 25 a meia hora. BBL? Exatamente. Vou olhar para a cara dele e pronto. Mas, o mais importante que eu tinha a dizer antes de começar essa leitura é, na verdade, um agradecimento muito grande à presença de todos vocês aqui, todos aqueles que participaram e participam desse projeto, que se despencaram. A gente sabe de que distância, para além da nossa colega que veio retirante da França, temos também essa distância enorme que separa o norte do Rio de Janeiro, mas que nós buscamos aproximar sempre com muito afeto e com muito carinho. Então, é um grande agradecimento e um agradecimento de viva voz necessário, mais uma vez, ao meu colega José Luiz Jobim por ter sido responsável por isso, não só pelos excelentes orientados que formou e que hoje estão em Roraima, em Rondônia, no Amazonas, no Pará, trabalhando e construindo uma universidade mais solidificada, digamos assim, mas também pela importância do trabalho que ele realizou aqui no nosso programa, sobretudo, com essa interface pelo PROCAD, com a interface com o PRINT, que no fundo é um projeto construído pelo Jobim e pelo tempo que ele foi nosso coordenador. Para além da nossa amizade pessoal, que é notória, eu acho que é importante destacar a presença, a importância do Jobim como docente e como pesquisador aqui na universidade. E, por fim, antes de você começar a contar meu tempo, eu vou falar de dois autores canônicos. Vocês sabem que a minha praia é a literatura portuguesa e, em comparação com as literaturas africanas de língua portuguesa, mas nós estamos num ano em que se comemora os 100 anos de nascimento do José Saramago e os 50 anos de vida literária do Mário Cláudio, que é hoje o maior autor vivo de Portugal. Está lá com seus 80 aninhos. E aí, vou falar sobre eles tentando buscar essa questão da presença política, sobretudo do imaginário salazarista e fascista dentro do espaço urbano português. Bem, até porque falar sobre salazarismo, fascismo em Portugal é algo que traz uma série de condições de reflexão para aquilo que é o país em que nós vivemos hoje. As distâncias não são tão grandes assim. Então, vamos nós. Agora você pode contar. O arquiteto finlandês Yurani Palasma logo ao início de seu estudo intitulado Habitar o Tempo, inserido no conjunto de textos que compõem a coletânea Habitar, obrigado, apresenta uma descrição que, de certa forma, sintetiza a relação entre a arquitetura e o significado do Habitar para o homem em geral. diz ele, é sabido de modo geral que a arquitetura domestica o espaço natural ilimitado e uniforme para os propósitos do Habitar humano. Edificações, vilarejos, cidades conferem significados experienciais e existenciais aos espaços sem sentido ao convertê-los em espaços específicos que coreografam e ressoam juntamente com nossas ações e reações mentais. interessa-me nessa citação justamente a sua segunda parte na qual se destacam dois aspectos a meu ver muito nítidos. Inicialmente, a ideia de que as edificações e as cidades conferem significados experienciais e existenciais aos espaços atribuindo a eles certa especificidade e a seguir a noção de que tais espaços fazem ressoar nossas ações e reações mentais. Tal encadeamento de ideias nos levaria a compreender assim que a arquitetura e, consequentemente, tudo aquilo que a ela se relaciona como planejamento urbano em abordagem mais ampla ou os monumentos presentes em espaços públicos em um sentido mais restrito são capazes de dizer sobre os vínculos que estabelecem com os habitantes da urbe e que, portanto, mais do que tratar de aspectos estéticos ainda que eles estejam presentes tratam de e cito palasma de novo aspectos do mundo da vida e os significados existenciais para, mais uma vez, recorrer ao autor finlandês que associa de forma tão relevante filosofia, psicologia e teoria da arquitetura. Claro está, portanto, a importância de pensarmos o espaço público como um elemento que estabelece tensa relação com os princípios dele emanados e os valores presentes ou que se querem cucar naqueles que por ele circulam não de forma ocasional ou passageira mas nele encontrando a coreografia de sua vida desenhada na sucessão do tempo a partir dos entalhes afetivos que se sucedem durante sua existência. Assim, a interação entre as cidades e aqueles que a habitam ou a tomam como referência simbólica compõe um intricado processo por meio do qual os marcos arquitetônicos e o entorno ganham destaque na formulação de nossa consciência do mundo e do papel que nele cada um de nós desempenha. A literatura como forma de arte para a qual confluem diversas linhas capazes de interrogar a percepção da existência e a relação entre o homem e o espaço que o cerca seja ele material social ou psicológico não se nega a essa compreensão e mesmo em muitos casos parte dela para levar adiante um modo de dizer que desvela distintos sentidos para o estar no mundo aguçando o nosso senso crítico acerca dos enlaces culturais e históricos que nos envolvem. Dessa forma talvez não seja demais afirmar por exemplo a presença significativa que tem a casa habitada por Luísa e Jorge em O Primo Basílio todos vocês conhecem Dessa de Queiroz no desenho de traços que insinuam o olhar crítico do narrador esse ano sobre o imaginário envolver aquela personagem ou notar ao mesmo tempo o modo como no romance do escritor português a cidade de Lisboa capturada pela lente sensível de seu monóculo contribui para a composição de um texto capaz de desvelar as contradições presentes na sociedade lisboeta da segunda metade do século XIX aquele momento emparedada entre a miríade de uma grandeza imperial almejada e o desígnio digo aí de chorar à beira da estrada por onde passa o carro triunfal da civilização e da história como bem o disse Eduardo Lourenço em Romantismo Camões e a Saudade neste artigo apontando para a cena final do crime do padre Amaro o pensador português recupera o momento em que a personagem desculpe em que personagens do romance andam à roda da estátua de Camões e diz fitando por instantes o poeta herói rodeado de todas as nossas glórias passadas espetáculo que só lhes suscita comentários ásperos ou mesmo cínicos para logo se afastarem do lugar mítico já a pensar noutra coisa e acaba assim de uma maneira quase burlesca no mesmo sítio em que o poeta tinha recebido a consagração suprema numa praça soalheira de Lisboa vagamente atenta aos longínquos rumores da comuna o papel romântico de Camões outrora imaginado nas margens do Tâmisa e escrito perto do Cais do Sena a intenção específica do texto de Lourenço é como insinua seu próprio título compreender a forma como o romantismo português sobretudo a partir do poema de Garrete Camões imaginado nas margens do Tâmisa e escrito perto do Cais do Sena eleva a obra camoniana ao estatuto de mito literário estatuto esse que se completaria com a inauguração da estátua do poeta criada por Vitor Bastos e inaugurada ao longo desculpe e inaugurada no Largo que tem seu nome em 1867 com a assumida intenção de enaltecer o patriotismo a ele vinculado nesse sentido a referência feita ao monumento recém inaugurado no romance de essa seria segundo essa leitura um marco capaz de sinalizar por um lado a interrupção de tal imaginário romântico na forma como concebido por Garrete e por outro seu deslocamento para uma esfera um pouco mais complexa contemplada por exemplo pelas exíguas pimenteiras de cesário verde que estão plantadas ali em volta as quais o cesário se refere no poema no sentimento de um ocidental ou mais de um século depois pelo labiríntico caminhar do Ricardo Reis Saramagiano conduzido pelo narrador através de uma cidade entristecida pela chuva e que insiste em convocar o poeta para a percepção de um tempo que já não permite em seu cinismo patriótico uma vida sem amores nem ódios nem paixões que levantam a voz é bom lembrar quando a morte de Ricardo Reis tem como data em que se passa a história o ano de 1936 que é não apenas o momento da guerra civil espanhola como também o recrudescimento da perseguição política em Portugal e por isso conduzidos pelo olhar irônico do narrador nos deparamos ao lado de Reis com a estátua de um poeta aviltado cuja literatura expulhada por uma retórica política incapaz de atribuir humanidade ao escritor sexcientista que também soube erotizar a palavra para com ela em seu jogo de múltiplas possibilidades abrir-se a leitura crítica e sensível do tempo desconcertado em que viveu e cito Ricardo Reis atravessou o bairro alto descendo pela rua do norte chegou ao Camões era como se estivesse dentro de um labirinto que o conduzisse sempre ao mesmo lugar a este bronze afidalgado e espadachim espécie de d'artagnan premiado com uma coroa de louros por ter subtraído no último momento os diamantes da rainha as maquinações do cardeal a quem aliás variando os tempos e as políticas ainda acabará por servir mas este aqui se por estar morto não pode voltar a listar-se seria bom que soubesse que dele se servem a vez ou em confusão os principais cardeais incluídos assim lhe aproveite a conveniência há de o homem esforçar-se sempre para que esse seu nome de homem mereça mas é menos senhor da sua pessoa e destino do que julga que serás quando fores de noite e ao fim da estrada se o diálogo com o Lourenço orienta minha percepção na leitura deste breve fragmento aqui recortado para a sensibilidade do escritor ao convocar a personagem de Dumas nele destacando uma atriz romântica da imagem heroica atribuída ao poeta português pelo monumento e se mais do que isso poderia me interessar a clara referência aos versos de reis presentes ao fim do parágrafo que no poema original propõe uma reflexão sobre a passagem do tempo a inevitabilidade da morte e sua capacidade de nos reduzir a estatura da sombra dizendo que horas que te não tornem da estatura da sombra que serás quando fores na noite ao fim da estrada importa destacar todavia o quanto no jogo irônico do discurso narrativo o que se propõe como grande parte do romance é uma reflexão acerca do uso intencional e conveniente feito por quem está no poder de um forte imaginário heróico capaz de apropriar-se da espada e da pena camoniana metáforas congeladas na materialidade grandiosa da imagem esculpida com a intenção de formar toda uma geração que restrita a contemplação do espetáculo do mundo se limite a reivindicar ao passado um espelho no qual possa-se mirar certamente aqui reiterar o que digo a reiterar o que digo poderia recuperar as palavras de Teresa Cerdeira da Silva quando a pesquisadora brasileira no estudo em que acompanha o rei de Saramago entre o fingir e o existir nos labirintos da história sintetiza esta utilização tendenciosa do discurso alheio para fins de panfletagem do regime constitui um dos poucos roubos e uma das grandes violações feitas desculpem um dos grandes roubos e uma das grandes violações feitas à obra de Camões transformada em modelo reacionário pelo fascismo português lido em seus momentos laudatórios calados em seus momentos críticos o poeta foi usado e corrompido pela máquina política que castra a liberdade e desconhece os limites o que se vê e se lê é a corrupção imposta pelo intricado sistema ideológico do Estado Novo a todo um percurso literário e histórico português de modo a propor sua leitura própria encantatória e reacionária mas sobretudo uma leitura que conforma e informa na tradição o processo destinado a pacificar os ânimos e mais do que isso a estabelecer paradigmas de abnegação e esforço que interseccionam heroísmo e santidade e se espelhariam em última instância na própria imagem pública do ditador Antônio de Oliveira Salazar também ele em tal percurso santificado e oricizado herdeiro distinto da abnegação mítica e religiosa passível de observação em figuras titulares como Nuno Álvares Pereira tornado santo em Portugal em 2009 o infante D. Henrique e o desejado D. Sebastião vemos isso tranquilamente aqui no Brasil num certo coração de D. Pedro I que veio premiar o 7 de setembro do senhor do excelentíssimo presidente não o rei morto desculpe o infante D. Henrique e o desejado D. Sebastião não o rei morto nas orejas de Alcácer Quibir D. Sebastião por óbvio mas o que transita miticamente de Bandarra a Vieira e deste em outra perspectiva a mensagem de pessoa claro está portanto no percurso até aqui desenhado meu interesse em interrogar as cidades para nela buscar os traços que revelam a presença insidiosa de um imaginário destinado a atualizar no espectro ideológico do Estado Novo na sua constante reafirmação da tria de Deus Pátria Família a apetência por símbolos e imagens que remetem fortemente aos princípios balizadores da experiência colonial portuguesa mais do que isso ainda e de modo mais palpável perceber como a literatura que revisita esse largo período histórico identifica os traços por meio dos quais o regime se apropriou do espaço urbano tanto na metrópole quanto nas colônias para nele refletir a pretensa grandeza colonial do país seja na valorização de monumentos legados pelo expansionismo do século XVI ou por sua releitura no século XIX seja nos monumentos e prédios erguidos pelo próprio regime durante sua existência que em vários casos plasmaram traços arquitetônicos do século dos anteriores notadamente do Manuelino apesar da inspiração na arquitetura reta e grandiloquente própria do fascismo italiano e se fui levado pelos caminhos às vezes bastante tortuosos de meu pensamento a deparar-me com o marcante ano em que Ricardo Reis colocando-se diante da morte e da presença fantasmática do drama engente e pessoano retorna a sua triste Lejas Boa para esse mesmo ano de 1936 busco agora reencontrar a delicada tocata com que Mário Cláudio irá interpelar a geração de seus pais para nela vislumbrar o estridentíssimo texto musical que lhes marcara a vida em comum eu vou fazer uma pausa pelo seguinte eu posso parar aqui e não entrar no Mário Cláudio e aí eu acho que eu fico mais dentro do tempo ou se a gente ainda tiver uma margem de alguns minutos eu posso seguir adiante não, não é pra mim não gente o chefe está lá faltam sete? sete então vamos lá pra vocês conhecerem um pouquinho do Mário Cláudio desculpem acho que não devia estar aqui era aqui refiro-me como já se pode notar a tocata para dois clarinhos romance de 1992 no qual como bem descreve dava Calvão das vozes de Maria e Antônio que no presente histórico pós 25 de abril rememoram os anos de namoro noivado princípios do casamento e nascimento do filho desprende-se um inegável tom de nostalgia o tom adequado a quem relembra e constata a irremediável perda de um tempo vivido em plena juventude e de forma ao menos supostamente feliz esse tempo da memória a espraiar-se particularmente de 1936 a 1941 ando no da cimento e batismo do filho com letra maiúscula assim nomeado em quase todo o romance e que só terá seu nome revelado no fim quando desculpe fiz alguma coisa errada aqui desculpe filho assim nomeado em quase todo o romance que só terá seu nome revelado ao fim quando olhando um pouco mas um pouco apenas de soslaio aceita a água lustralíssima na cabeça Rui Manuel nome civil do autor que por meio de tal estratégia recupera para seu texto a interface com a escrita biográfica que frequentemente acompanha o labor a que se dedica é importante notarmos todavia que aos poucos se desenha no texto um jogo temporal mais amplo que não apenas nos convoca o presente habitado pelos corpos envelhecidos do casal preocupado em buscar nas fotografias e nos fargens objetos de recordação que mantém consigo com uma crestada lista de presentes com que fora contemplada a pequena criança a memória que sucessivamente se esvai mas também escorre também percorre melhor dizendo toda a experiência africana de outros personagens Júlio e Lídia irmã de Maria personagens por meio das quais acompanhamos o sensível desvelar de uma aventura já a partir da destinada ao fracasso considerando-se o seu caráter anacrônico em um tempo no qual a imagem estremecida do passado heróico supervalorizado se contrapôs à força da utopia libertária que conduziu o colonialismo português a seu fim assim por meio das lembranças de Maria e Antônio percorremos um mapa afetivo da cidade do Porto que se inicia nos jardins do Palácio de Cristal essa é a imagem antiga do Palácio de Cristal que foi destruído por uma chuva de granizo e hoje em dia é uma estrutura de ferro nos quais o casal pela primeira vez se encontra passando pelas referências a Sé ao Palácio da Bolsa e a Agari de São Bento ou mesmo a lugares menos turísticos e mais corriqueiros como a confeitaria Oliveira hoje já fechada na qual como de praxe a época se encomendou o lanche a ser servido no casamento de ambos um dos muitos índices responsáveis por indicar no texto a origem burguesa do casal como a de antes comentarei parando sobretudo a sombra persistente das notícias sobre a grande guerra a que Antônio dá mais atenção do que Maria sem que contudo tal sombra possa abalar de forma mais efetiva o percurso amoroso de ambos tal como Portugal naquele momento vivem os dois à margem de uma história que no rodamunho trágico e violento de seus ventos redesenha o panorama do século XX a esta história feita dia a dia fora da pequena casa portuguesa em aparente distância virulenta e insensível o pequeno jardim à beira-mar do Atlântico plantado por Salazar aliás do mesmo modo que a guerra à sombra do ditador constitui-se como uma segunda imagem a atravessar todo o romance contrapõe a sua própria história mitificada há um excesso que também transbordante no texto mormente nos capítulos narrados por Antônio se espraia do verbo e das páginas dos livros escolares para o espaço urbano não me refiro com isso aos monumentos já existentes em diversas cidades do país e que recuperados ou não se destacam em meio à paisagem mas a leitura que deles se faz mais do que isso a impostura própria construída a gesso e madeira do espaço cênico composto pela exposição do mundo português de 1940 que em seus prédios e conjuntos escultóricos deu forma ao modo como o Estado Novo desejava conformar o imaginário do país presença marcante no romance de Mário Cláudio a exposição que vocês estão vendo aqui embaixo ali em cima os cartazes convocatórios apresenta-se como um espaço específico que coreografa os passos da vida do casal fazendo ressoar nas mentes de ambos um projeto de país detalhadamente construído pela ideologia salazarista é ela que torna quase palpável no texto pelas descrições que dela são feitas dos heróis lá representados em imagens e esculturas o projeto do homem novo proposto por Salazar e que constantemente invade o pensamento de Antônio para nele encutir não apenas um modelo a seguir mas ainda as dúvidas sobre sua capacidade de alcançar ou mesmo de o alcançar desculpe ou mesmo sobre a parcela de realidade que existe na constituição de trás de retratos diz ele e eu pergunto-me quando vejo a estrada do futuro como se costuma dizer diante de mim se serei um desses robustos heróis que os discursos nos colocam sempre diante das vistas e indaga-se Antônio ao retornar para casa após sua viagem de núpcias dos nove capítulos que compõem o texto poderíamos afirmar que ao menos três a ela se referem o segundo que apresenta a exposição por meio de um discurso marcadamente paródico e traz a descrição umfanista do governo e da exposição feita pelos órgãos direta ou indiretamente ligados ao regime o terceiro que narra após o casamento e o pernoite em Coimbra a lua de mel do casal quando os noivos efetivamente se dirigem a Lisboa e visitam a exposição e por fim o oitavo um capítulo no qual por meio da descrição da desmontagem daquilo que efetivamente se constituíra como um cenário do amontoado de símbolos pátrios jogados ao relento das placas com palavras solenes que aludiam as glórias passadas e repartidas e disseminadas esquecidamente por entre a alfena que aqui e além ia medrando toda borrifada de caliça revela-se de forma contundente a impostura da celebrada magnitude e universalidade da nossa gesta civilizadora como bem afirma Maria Teresa Abelha Alves em um artigo seminal escrito logo após a publicação do livro e que recebeu o título de Tocata para dos Clarins fotografia da memória na visualização na visualização de seus mitos como estátuas quebradas no olhar a ruína em que se transformou a exposição emblema do país o eu coletivo observa o estilhaçar do espelho no qual sempre viu seu rosto refletido o tom nostálgico do capítulo sobrinha que sem mares caravelas e impérios os portugueses não se reconhecem a onipresença da exposição na memória viva que Maria Antônio tem de sua juventude se está estreitamente vinculada às primícias amorosas do casal bem como a um primeiro sopro de liberdade em relação aos olhares tutelares de suas famílias a viagem a Lisboa como toda viagem é para eles o tatear de uma nova vida com os riscos e as surpresas a ela inerentes alheia-se por outro lado a percepção contrastante da dúvida que já naquele momento poderia pairar sobre os jovens em relação à imagem do país é sintomática nesse sentido a distraída pergunta proposta por Maria ao marido após comerem duas sanduíches de queijo no restaurante desculpe no restaurante colonial acha que fomos na realidade tão grandes pergunta que ele é respondida não por ele mas por aquilo que nele é a fragmentária repetição do que ouve ouvem pelos alto-falantes da emissora nacional destinados não apenas a controlar o trânsito das caminhonetas ao fornecer sinais das crianças extraviadas como o ministro da Mente se percebe mas a corroborar aos ouvidos dos passantes aquilo que por imagens e textos em seus prédios e praças a exposição oferece a imaginação de quem visita a dúvida que também se manifesta de forma sensível naquilo que os dois narradores ao perseguir a memória lembram escutar ou pensar são outras vozes que dizem não acredito que aquela espada fosse a de Dom Afonso Henriques vão lá meter essa a outros e de que nos serve este espetáculo se o preço do bacalhau não para de subir configura-se talvez no texto como a emanação de um olhar tardio do casal já moldado pela experiência de toda uma vida que em sua velhice se depara com o ruir do paradigma que lhe for imposto e com os novos espaços de liberdade decorrentes do 25 de abril eu vou pular para o final senão vocês não vão me aguentar nesse sentido Nuno Domingos e Elsa Peralta nos lembram na apresentação do seu livro Cidade e Império Dinâmicas Coloniais e Reconfigurações Pós-Coloniais que durante o Estado Novo a atenção crescente à ideia de missão histórica da nação portuguesa missão marcada por um ideal cristão e pela vocação colonial o Império adquire uma dimensão ontológica na arquitetura simbólica da nação resultante no desenvolvimento de uma mística imperial que acompanhou no plano dos símbolos o desenvolvimento de uma política colonial nacionalista integracionista e centralizadora tal arquitetura simbólica da nação traduzida na tocata de Mário Cláudio por aquela que talvez seja a sua expressão máxima a exposição do mundo português mas também por Saramago na interposição da estátua de Camões em meio ao caminho de seu Ricardo Reis merece constante atenção de forma a que se percebam os meandros do processo de sua elaboração é importante lembrar que tanto o padrão dos descobrimentos que vocês conhecem bem o monumento arquitetônico em Lisboa já agora construído em pedra e cimento porque o que foi feito para a exposição era de madeira e uma tempestade derrubou como era de se esperar tanto o padrão dos descobrimentos quanto a parça do império que está ali embaixo também posteriormente remodelada permanecem em Lisboa como memória viva desse tempo e de sua peculiar forma de conceber o mundo estão hoje até certo ponto ressignificados como elementos que buscam seduzir outros turistas que não os jovens Maria Antônia em um projeto que constitui a cidade como destino aberto e sedutor para viajantes de todo o mundo no entanto não podemos esquecer que a marca de sua origem em termos de sinalização de certa forma de conceber o mundo ainda lá está e talvez deva permanecer para que como esses narradores que nos seduzem em ambos os romances possamos refletir criticamente sobre o passado que houve e o futuro bem diferente claro que possa vir a existir como bem o diz Palasma que aqui retorna para encerrar o texto por ele aberto além de vivermos no espaço também habitamos o tempo a arquitetura também faz uma mediação da nossa relação com o curso do tempo e confere ao tempo infinito uma medida humana que seja este não mais um tempo de heróis e heráticos e inatingíveis mas de homens e mulheres capazes de pensar por si mesmos em um destino comum a seguir muito obrigado desculpe a demora e a rua Augusta e a rua Augusta para fechar agora se você está sempre com o espaço falei mais tempo que não vier obrigado senhor foi ótimo agora agora por fim tem a minha fala aqui eu intitulei o título como literatura imaginária amazônica apogeu a decadência do ciclo da borracha no romântico amante das amazonas do escritor e professor Roger Samuel vou ler o texto aqui no decorrer dos séculos 20 e 21 muitos autores problematizaram suas obras artísticas e literárias temáticas concernentes à amazônia como um bom exemplo disso podemos destacar romances de Ferreira de Castro Abiguar Bastos Márcio Souza Milton Ratum Luiz Galdino entre muitos outros eu prefiro citá-los porque praticamente a literatura amazônica dos romances ou entre outras obras são esquecidas ao avaliar a relação entre o projeto estético e ideológico de tais escritores é possível averiguar o modo porque o romance o gênero romance se formou e transformou histórica e esteticamente na região brasileira atinente à Iléia assim por meio de uma perspectiva interdisciplinar mas tendo como foco sobretudo a teoria do romance e a literatura comparada podemos analisar determinado estilo tropical nesses meandros ressaltamos igualmente o embate entre representações linguísticas religiosas culturais constituído desde as origens da colonização até a nossa contemporaneidade no âmbito em que estão contextualizadas as culturas amazônicas em diversas áreas do conhecimento enfatiza-se a presença de mitos lendas ritos que nutrem o imaginário coletivo ou formam as imagens discursivas referentes a representações múltiplas por exemplo de comunidades indígenas ribeirinhas e quilombolas devido a tais peculiaridades há na região em que se situa a grande floresta um entrechoque de configurações simbólicas ou conceituais que demandam uma leitura que cada vez mais seja capaz de pontuar certas especificidades do universo da mata ou de seus misteriosos espíritos nesse campo de significações para nós o romance O Amante das Amazonas publicado em 2005 por Roger Alçambel torna-se uma narrativa sui generis para compreender a maneira pela qual ocorrem manifestações artísticas elaboradas por meio da focalização deste ambiente é necessário repensar um mecanismo de análise que privilegie hoje um tipo de método fronteiriço capaz de apreciar certos detalhes da América Latina e mais particularmente da Amazônia nesse sentido assinalamos que algumas revisões do conceito de fronteira o qual em princípio trazia uma ideia básica de demarcação de território ou de espaço passaram a expressar uma acepção oposta ou seja relativa a um campo não definido extremamente instável ou movidiço refletindo em certa reestruturação epistemológica das ciências humanas e por consequência da teoria da história da crítica literária nessa cadência ao tratar da ressignificação do conceito de fronteira ocorrida no âmbito dos estudos comparados Eduardo de Faria Coutinho observa que citando agora o interesse maior do comparatista deslocou-se entre outras coisas da preocupação com a natureza e função da literatura no plano internacional para a tentativa de compreensão das diversas contradições da categoria do literário em diferentes culturas a contextualização tornou-se uma palavra de ordem nos estudos comparatistas e o estético passou a ser visto como um valor entre outros sempre associado a fatores de outra sorte que incluem necessariamente o político tal reviravolta contudo não se deu apenas o âmbito da literatura comparada ela é um fenômeno que pode ser claramente observado no seio dos estudos humanísticos de maneira geral de meados do século XX ao presente fecho a citação segundo Coutinho a concepção de fronteira que inicialmente fazia parte das teorias do comparatismo foi diluída e a disciplina além de absorver elementos de outras e de prestar subsídios as suas elaborações tem se erigido como espaço de reflexão sobre a produção e circulação e a negociação de objetos e valores assim também podemos falar de um acentuado aspecto renovador de que o interdisciplinar e transversal também inerente a outros patamares dos estudos literários o qual considera categorias ficcionais em distintos universos culturais não por acaso notamos que conceitos como circulação literária transculturação imaginário por exemplo contribuem para revisitar aspectos da teoria do romance por intermédio da referida quebra de paradigma interligada às transmutações sofridas pelos métodos críticos desde o século passado não sem razão teóricos como Ângel Rama Antônio Cândido Otávio Paz eu vou citar os da gente Ana Pizarro o Silviano Santiago Jobim entre muitos outros contribuem para contextualizar algumas das mudanças pelas quais a teoria da literatura vem passando em particular sob o prisma de uma perspectiva da diferença isto é definindo a singularidade do discurso literário latino-americano para esses críticos conceitos de realismo mimes sublime epopeia narrativa cânone aclimatação associaram-se nos últimos decênios a uma profunda ressistematização metodológica dos estudos literários e para nós isso inclui também revisitar determinadas premissas da teoria do romance colaborando portanto para repensar certas qualidades das produções artísticas que enfatizam culturas e representações amazônicas então na esteira dessas reflexões temos como proposta geral desta apresentação analisar a relação entre literatura imaginária e fronteira representada num romance citado Amante das Amazonas de Roger Samuel este livro traduz a ascensão e decadência do ciclo da borracha por meio da focalização do império construído em Manaus pela exploração e dizimação de comunidades indígenas no fim do século XX no começo do século XIX perdão e no começo do XX nossa hipótese básica é a de que a partir da análise desta obra seja possível problematizar o método fronteiriço de composição literária o qual mescla ficção testemunho lendas mitos fotografias e até mesmo relatos pessoais do autor nesse sentido é plausível dizer que o Amante das Amazonas não é apenas uma obra híbrida ou seja que dilui em sua estrutura variados gêneros literários mas também aponta para uma ressignificação das formas de narrativas em especial confeccionadas na segunda metade do século XX e começo do XXI no livro Amazônia e as Vozes do Rio Imaginário Modernização Ana Pizarra traduzido pela UFMG em 2012 Ana Pizarra observa que para a compreensão do imaginário em torno da Iléia a tríade é o dourado Amazonas e maligno é de extrema importância pois ela explica os entrechoques entre a racionalidade europeia e a concepção de mundo inerente ao cosmos da selva repleta de divididades monstros crenças variadas etc embora sejam retomadas ideias referentes a míticos personagens da selva no romance de Roger O'Sammell as Amazonas não se referem apenas as personagens vinculadas ao imaginário das antigas guerreiras indígenas na narrativa essas entidades traduzem a transmutação pela qual passa a floresta depois de consolidada a degradação de bens econômicos e culturais assim as Amazonas podem ser concebidas como metáforas de certa condição que demarca a passagem e a transformação do tempo o livro O Amante das Amazonas está subdividido em 23 seções e representa a história de gerações familiares que habitaram os entornos da cidade de Manaus na época da ascensão e da credência da extração do latex a fim de confeccionar e exportar a tão cobiçada borracha então essa obra problematiza questões históricas mas na esteira das observações teóricas de Tomás Eloy Martínez é importante relembrar que a reconstrução da história tenta recuperar em um marginário as tradições culturais de certa comunidade e que depois de se apropriar delas lhes dá vida de outro modo ou como todos nós sabemos esse outro modo é inerente à arte da ficção no decorrer da narrativa de Roger Ossamel o sujeito da enunciação lembra-nos com recorrência que seu relato é uma história inventada todavia a técnica de composição romanesca apresenta um diálogo com acontecimentos históricos com o intuito de marcar uma crítica inventiva e romper estruturalmente com a concepção de romance tradicional desde o início da obra o narrador apresenta-nos um ambiente de morte fome e devastação nesse sentido a tradução feita da Amazônia alude ao imaginário que através dos séculos representa a ideia de inferno ou segundo o narrador cito de limite do fim do mundo onde se encontrava envolto no peso de sua surpresa e fama o lendário mítico infinito seringal manixi onde se passam as ações aqui narrativas fecho a citação nesse ambiente de enunciação discursiva a narração problematiza uma confissão a respeito de certa crise da vida amazonense e a situação precária na qual se encontravam serigueiros e indígenas que ali trabalhavam muitas vezes até a morte no texto a formação do romance latino-americano o crítico uruguaio Angel Rama observa que em nosso continente esse gênero se destaca sobretudo pela sistematização dos planos explícitos do discurso ideológico interpretativo manipulando-se as significações dos elementos particulares narrativos as personagens principalmente as peripécias para que fossem capazes de reproduzir a articulação ideológica diretamente na consciência do leitor fecho em face disso pode-se dizer que o discurso romanesco latino-americano sempre almejou um tipo de representação engajada a partir da qual passou e ainda passa pela concepção da arte como expressão crítica por extensão observamos que o amante das amazonas problematiza questões sociais dando vozes às histórias silenciadas pela historiografia oficial respeitando para tanto a singularidade discursiva da amazônia isto é baseada em marcas da oralidade historicamente o período que corresponde ao ciclo da borracha 1889 a 1945 é caracterizado por intensas migrações ou deslocamentos em Manaus viviam pessoas de diversas nacionalidades nesta paragem o processo de hibridização se constitui com a vinda de estrangeiros com o propósito de explorar lucrativamente as terras amazônidas muitos historiadores identificaram na Paris dos trópicos assim como a cidade de Manaus era conhecida na época do esplendor econômico da borracha a própria propagação de idiomas as mesclas de costumes de crenças religiosas delineando por assim dizer um rico processo de hibridismo linguístico e cultural traçado pelas relações entre indígenas e europeus por exemplo representando certos acontecimentos históricos o narrador apresenta parte do cenário em que ocorrem as peripécias da seguinte forma cito o romance estamos a 3.100 km da cidade de Manaus Gabriel Gonçalves da Cunha compara o Rio Jordão e toda a margem esquerda do Garapé Bom Jardim até o Garapé São João e um furo do Garapé do Cruzeiro do Sul isolava o Seringal Manichê a cotação da borracha amazonense sobe na bolsa de Londres aumenta a produção dos pneumáticos o Amazonas único produtor de látex do mundo Manaus rica copia Paris comerciantes se enriquecem ostenta o teatro o Amazonas os seus espelhos de cristal os milionários jogam cartas com anelos dedos pesados de diamantes arriscando fortunas no hotel cassino no Alcazar no Éden no Cassino Julieta telhas de Marcela o luar da rua dos remédios na rua da glória arquitetura à nouveau do palácio de Enert Schultz depois o palácio Rio Negro sede do governo arandelas pandeiras implúvio intercolônio o cunhal o lambrequim a volupa o capitel a cornija ele vai citando e eu vou frisando aqui as citações barrete de clérigo aduva muxarabi água furtada muiractam envasadora atleta estipite o enxalço o frontão de canela galilé pequena Manaus grande Paris lojas magazines charutarias livrarias alfaiatarias ou vissarerias bisoc patisserie de sucre de fruit de la creme fecha a citação nota-se que essa descrição ao mesmo tempo em que ressalta a arquitetura europeizada da cidade de Manaus vale-se igualmente de vocábulos da língua francesa como citados além de palavras do lexico indígena para pontuar aspectos da hibridização linguístico-cultural em vigor naquele período nesta composição literária há uma reorganização de discursos já disseminados grifando por consequência que a arte literária é um tipo de substância múltipla e disforme e se manifesta por meio de relaborações do que já foi elaborado atualizando assim gêneros temas conhecidos de qualquer maneira as cenas de esplendor delimitadas ao transcorrer do romance logo são sobrepostas às imagens da decadência amazônica uma das estratégias narrativas que almeja frisar críticas contra a deslimação indígena e a destruição da floresta aqui é importante relembrar que segundo Ana Pizarro cito a Amazônia é uma construção discursiva somente através dessa construção é possível chegar a sua imagem esta região do imaginário é a história dos discursos que foram erigindo e diferentes momentos históricos dos quais recebemos apenas uma versão parcial essa versão é a do dominador fecha a citação não por acaso ao reexaminar o rico passado da Paris dos trópicos evocando o imaginário amazônico em torno do qual giram imagens formas discursivas atinentes ao processo de exploração o narrador constrói o seu discurso declarando o seu paradoxal amor à cidade já representada em ruínas cito Manaus era bela calma profunda na estagnação da crise econômica esquecida abandonada mas solene os grandes e belos palacetes o ar de soberania art nouveau Manaus era uma espécie de cidade fantasma mini metrópole esquecida batida pela claridade de um sol esplendidamente brilhante o brilho escorria pelas pedras de morona das calçadas a crise se demonstrava naquele silêncio quente o pôr do sol luzes moribundas o apagar do apogeu capitalista a Manaus ficou sem 80% de sua economia um deserto morto estéreo sobre a panice encharcada numa crise que durou meio século as famílias ricas partiram para Paris Lisboa quem ficou estava como que morto fortunas colossais se reduziram a pó morri samba um dos ricos perdeu até os móveis de sua casa penhorados e mudou-se para uma pequena casa alugada na Silva Ramos joias eram vendidas a qualquer preço mulheres ficavam viúvas passavam a costurar para sobreviver o capital desapareceu tudo que era sólido se desfazia no ar e ruía como um castelo de cartas o teatro Amazonas foi abandonado transformado em depósito de borracha velha o que sobrou foi muito pouco mas era o que eu mais amava fecha a citação nesta passagem os símbolos que outrora eram destinados a apologia ao progresso agora aparecem ofuscados em meio a outros significados justapostos ao vocábulo de decadência e ruína a cidade de Manaus é representada de modo contraditório porque nas palavras do sujeito da enunciação do belo advenho o abandono o esquecimento o silenciamento as luzes moribundas o deserto amorfo em uma única palavra a crise pautada em todo o universo ficcional ademais desde o título da obra o amante das amazonas percebe-se certa revisão dos conceitos clássicos de narrativo de romance não sem razão parece que com esse livro Roger Samuel pretende problematizar até mesmo certa acepção de estética o ambiente está pautado por um tipo de dessublimação do horizonte amazônico que não equivale meramente a representação da decadência mas que também fornece um tom melancólico de beleza às paisagens mortas da solidão portanto ao contrário do que geralmente se pensa para muitos romancistas bem como para Roger Samuel a poética da Amazônia não se traduz meramente a partir de exuberância de mitos das águas dos rios ou da natureza em geral mas problematiza sobretudo uma poética da degradação estou terminando gente eu não contei o meu tempo aqui mas estou terminando passou? ao analisar o amante o amante das amazonas depreende-se que o projeto estético por meio do qual Roger Samuel o compôs passa pela compreensão de engajamento de conscientização política bem como pela fragmentação da forma romance visando representar um mecanismo textual que seja capaz de abranger a singularidade de representações amazônicas em vista disso compreende-se que assim como observa no patamar teórico Silviano Santiago a cultura e a literatura latino-americana citando aqui não mais se definem por uma única máquina textual de diferenciação cujo norte é a nossa origem europeia trabalho histórico e canônico aqui entre muitos se dedicou por exemplo Sérgio Buarque de Holanda fecha a citação por esse entendimento por exemplo no romance das amazonas o método fronteiriço está sobreposto a uma escritura da diferença expressa-se de modo múltiplo move disso porque não se prende a padrões pré-estabelecidos pela teoria crítica ou história literária aqui é importante relembrar que Roger Samuel foi professor do departamento de ciências da literatura da Universidade Federal do Rio de Janeiro e não por acaso para compor essa obra pesquisou diversas fontes por mais de 10 anos entre o material utilizado para elaborar a narrativa destacam-se fotos relatos de indígenas caboclos ribeirinhos em meio a outros tipos de documentos o que caracteriza com efeito a estrutura híbrida dessa produção artística mais ou menos isso tá gente 2005 ele disponibilizou o romance em um word na internet ah você viu disponibilizou em um word no formato um word existe 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 esse físico agora tem um outro arqueólogo agora gente nós passamos para as questões quem tiver perguntas por favor fiquem à vontade o MBL eu acho que a água acabou aqui tem raia acabou tem impressão que a água acabou bom gente é um prazer imenso ouvi-los a mesa foi maravilhosa eu queria fazer três perguntas diferentes uma para o Silvio opa deixa eu tirar aqui o ele é moderno eu não trouxe caderno e caneta e eu tive que anotar no celular o pessoal achou que eu estava aqui trocando mensagem mas eu estava anotando para fazer as perguntas tentando achar o nome de um leu do FMG para a gente ficar para ele mas não está entrando aqui então Silvio é possível pensar em termos de ressignificação ideológica de alguns desses espaços urbanos a partir da literatura ou seja mediada pela literatura quer dizer você acredita que é possível pensar nessa ressignificação a partir do texto literário essa é a pergunta que eu estou dirigindo para você para a Verônica que tipo de vertente construção fica melhor o termo imagética decorre da obra desse do autor que você estava trabalhando porque eu esqueci o nome infelizmente a minha memória eu não tomei a planta do Fábio o Fábio Sonega o Fábio Sonega resulta então que tipo de construção imagética resulta na sua opinião em relação a descrição que ele faz da própria experiência amazônica dele como é que isso se configura na obra dele e para o Fernando o Rogel Samuel retoma na sua opinião uma uma certa exotização negativa da Amazônia e aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão dessa exotização negativa que torna o texto dele alguma coisa assim meio panfletária talvez por causa do engajamento dele essa é uma questão que eu gostaria que você eu vi que o seu arcabouço teórico está bem latino-americano eu acho uma beleza porque é muito pouco comum para quem não trabalha com estudos hispânicos comparados seu texto é um belo exemplo de estudos hispânicos brasileiros comparados mas ela me pergunta não tem nada que ver com isso não tem que ver com isso era só um elogio vocês não percebeu era um elogio o que eu queria saber isso é que eu estava complementando o que o MBL perguntou eu não conheço eu não me lembro nem desse professor com certeza eu devo ter conhecido porque estava aqui do lado mas não me lembro dele não ele com esse nome todo esquisito ele é brasileiro é isso que eu ia perguntar o olhar aí que se junta lá esse olhar exotizado da Amazônia é de um amazonense é de um carioca ou é de um estrangeiro? então ele tem as raízes familiares europeias que foram para Manaus provavelmente durante a época da extração da borracha para tentar fazer a fortuna e a família provavelmente ficou não conheço bem a biografia dele talvez veja o vídeo depois postado e ficou mas é interessante perceber que essa questão de como é tratada a ficcionalização histórica isso é bem recorrente no discurso do romântico latino-americano por isso que eu citei o Angel Rama aqui eu preferi também trazer algumas questões da Ana Pizarro entre outros para pensar e repensar essa questão do Samuel da narrativa dele e assim Mib juntando com a professora perguntou essa questão da decadência do panfetário existe existe sim ele exotiza mas ele exotiza ele não fala só da decadência essas trocas de imagens presentes na narrativa parte também do sublime parte também da focalização do esplendor de uma época lógico da época econômica da riqueza da Manaus cuja base econômica era baseada lá na extração da borracha dessa época para depois problematizar essas questões quando acabou toda essa extração esse dinheiro sumiu o que aconteceu? aí vem a questão desse declínio dessa dessublimação do universo narrativo chamado por mim tá bom? mas é mais essa leitura tem outras milhares de questões no romance é claro aqui é só um recorte do recorte do recorte para apresentar em 20 minutos mas assim eu acho que no sentido panfletário do bom sentido do panfletário o romance dele é um romance que traz que problematiza essas questões econômicas para também claro denunciar alguns problemas atinentes da Amazônia Antiga e da Amazônia atual também tá bom? acho que eu respondi eu acho que tem mais uma pergunta para você lá atrás você quer emendar? eu queria só complementar porque o próprio título do romance já é uma propanação à própria Amazônia quando ele coloca o amante da Amazônia da Amazônia e aí você percebe claramente no romance eu acho que tentando até responder para a professora perguntas você já percebe que o olhar dele também é um olhar estrangeiro mesmo que isso é essa a minha pergunta o olhar dele é estrangeiro exatamente e o estrangeiro amazônico e estrangeiro carioca mas ele faz isso porque assim são recortes então tem vários depoimentos inclusive familiares aqui eu não fui a fundo na pesquisa mas tem vários depoimentos na contracapa do livro por exemplo lá quem escreveu a contracapa diz que ele entrevistou inclusive o próprio pai dele o Roger Samuel disse que entrevistou para compor o livro entre outras pessoas e ajudou aquela coisa ele é sim assim no qual o personagem é o Ribamar né isso é o Ribamar então ele sai de uma condição total de miséria de ralé e ele passa a ser deputado e senador acho que é senador senador então onde ele é estrangeiro e onde ele é o dominador e onde ele é o dominador são os dois lugares do romance é assim essa questão do entre lugar também aí já o lugar da personagem de onde ela como que ela se reconhece como que certa crise de identidade não mas não deixa de problematizar a identidade também dois narradores o que me chamou uma atenção mesmo assim a maneira como a narrativa ela é composta né os recortes eu quis muito focalizar analisar a maneira e eu tenho que revisitar é claro para aprofundar para terminar a gente é que está assim porque a gente como a maioria não conhece não mas é interessante eu recomendo a todos a leitura e já disse que está de graça mas tem que formar a arte a gente está desformar a arte bem respondendo ao MBL eu penso o seguinte que dentro dos limites do pensamento social que era possível no século XIX para um escritor português que estava ali como também um estrangeiro e também porque ele a produção dele vai ocorrer após a ida de volta para Portugal então ele escreve com certo distanciamento também mas eu penso que dentro dos limites daquele tempo a gente não pode ter um olhar diacrônico eu penso que ele era um escritor bastante progressista no sentido das pautas que ele levanta porque ele tem um texto ficcional e as notas explicativas que ele traz acompanhando esses textos são riquíssimas em detalhes históricos detalhes culturais detalhes de meio ambiente ele tem ele faz assim uma observação muito apurada apesar de ter vivido aqueles anos da adolescência outra questão por exemplo quando ele tem no romance os selvagens como eu falei durante a apresentação ele tem o pano de fundo da cabanagem e ele mostra perfeitamente ali no romance como que os membros da etnia Mura e Munduruku foram propositalmente que já eram rivais já eram etnias rivais foram colocados ali como uma espécie de autoflagelação em nome daqueles ideais da cabanagem e aí no final do romance o personagem principal parece que ele morre mas ele não morre já estou dando spoiler e aí parece que ele morre no final depois de uma luta muito sangrenta e tudo mais e depois o interessante é que em O Remorso Vivo que é o romance que vai dar sequência esse indígena aparece em Paris formado em medicina em busca de vingança de tudo aquilo que foi feito contra ele que foi armado contra ele pelos brancos então assim mostra o indígena dando a virada ali vai formar em medicina e vai atrás da vingança tem toda uma questão romântica ali aí tem aí vai acontecer um caso amoroso aí ele se apaixona pela filha do homem de quem ele foi se vingar e aí ele fica dissuadido da vingança por causa disso mas enfim eu digo que o Gomes Jamurim ele tinha aquele pé no romantismo aquele pé nas questões da época mas ele também tinha um olhar bem diferenciado que eu costumo chamar das fraturas do discurso dele ele politicamente eu vejo ele como um liberal e a forma como por exemplo ele problematiza também lá em Ódio de Raça olha o nome da peça teatral Ódio de Raça ele vai problematizar nessa peça justamente a forma como os negros lidavam com os brancos e com os mulatos ainda mostra aquela questão de quem era o mulato naquela sociedade de como o negro não reconhecia o mulato como alguém que fosse próximo dele né então eu penso que o Gomes Jamurim ele tem uma uma visão que vai para além daquilo que era regularmente tratado nos textos daquela época é isso então eu penso que é uma construção bastante progressista para o século XIX eu me interesso muito pela obra dele e ele tem essa coisa também por vezes etnográfica nessas extensas notas as notas explicativas são muito extensas não tem como você ler as obras teatrais por exemplo nem tem como ler rapidamente porque em cada ato da peça teatral ele vai trazendo uma série de elementos ou você ler a peça teatral sem prestar atenção nas notas explicativas e deixar isso para um outro momento ou você se debruça em cada detalhe ali minucioso pois é interessantíssimo o diretor é que se vire e foi encenação no Teatro Dona Maria I como eu falei naquele momento que era de grande importância então enfim e ele teve várias edições em vida eu digo assim exatamente para ele ter a primeira encenação no Teatro Dona Maria I não era qualquer coisa ele tinha um privilégio ali é isso olha eu vou fazer a defesa dos prolixos vou nos salvar eu estava olhando aqui na programação a nossa mesa vai até seis e meia são quinze para as seis ainda então na verdade a gente não estava estourando o tempo viu a gente ficou com medo com pressa correndo o pessoal quietinho ali sem avisar nada mas na verdade a gente tinha tempo eu acho que eu acho que eu acho que eu não sei responder a sua pergunta mas vou tentar você pergunta se a literatura seria capaz de ressignificar esses monumentos históricos de uma forma ampla eu até acredito que sim ou pelo menos a partir do momento em que cada texto cada produto literário feito que parte daquele espaço que parte daquele espaço e que dialoga com aquele imaginário vai levar aquele espaço a um outro ponto de interpretação a um outro ponto de entendimento deixa eu só fazer uma uma adenda a pergunta é que me chamou a atenção o comentário paralelo que está dentro do texto que eu não conheço sobre a espada de Dom Pedro se não me engano de Dom Afonso Henriques de Dom Afonso Henriques então me pareceu muito interessante a questão que se coloca ou seja a dúvida que se coloca será que aquela será que aquela é mesmo então isso não ressignifica os monumentos os espaços sim 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 nesse caso da espada de Dom Afonso Henriques é até uma coisa curiosa porque assim a espada de Dom Afonso Henriques foi levada por Dom Sebastião para a batalha de Alcácer e sumiu junto com o corpo dele então não existe em nenhum museu de Portugal a espada de Dom Afonso Henriques aquela espada obviamente é falsa né então e é por aí que ele puxa essa ideia agora ao contrário do narrador do Saramago que é um narrador mesmo irônico muito mais incisivo então a gente percebe logo naquele início do ano da morte de Ricardo Reis que ele descreve o uso público político religioso ideológico que se faz do texto camoniano a partir da leitura que ele faz da estátua de Camões ali no Largo de Camões o texto de Mário Cláudio é um texto que tem um outro percurso Mário Cláudio é um escritor no certo sentido muito mais barroco do que o Saramago e assim são esses pequenos detalhes que você percebeu muito bem como um bom leitor que é que trazem essa nota da crítica porque aquele terceiro capítulo que eu me fiz referência é na verdade um capítulo que seria todo ele um grande panfleto de divulgação da exposição que funcionou efetivamente como uma espécie de um lado de uma distração Portugal não estava na guerra em 1941 então vamos fazer alguma coisa para destruir e distrair esse povo mas por outro lado também como um sistema de inculcação de uma ideologia muito calcada num certo desenho da tradição portuguesa a partir do imaginário fascista da grandiosidade e tudo mais essa exposição é uma coisa eu acho que você fica meses estudando porque assim eles retiraram eles construíram vilas do interior de Portugal ali naquela região onde hoje em dia é a Praça do Império e tudo mais e levaram as pessoas para viver lá as pessoas foram colocadas em exposição como se estivessem num zoológico e fizeram a mesma coisa com vilas africanas o indivíduo foi retirado lá do interior de Angola e levado para viver numa cabana criando a sua cabra e tudo mais no interior da exposição como se fosse a sua casa e é claro que é é óbvio que a casa do interior do Alentejo que estava lá representada é óbvio que a casa daquele africano que estava lá representada era uma coisa absolutamente distante da realidade como só ia o regime salazarista fazer em termos de representação desse povo português digamos assim sempre idealizado muito limpo muito arrumado muito isso muito aquilo outro então eu acho que efetivamente o texto do Mário Claudio pega nesses pequenos detalhes nos comentários que você escuta no ônibus para trazer a dúvida existente mesmo naquelas pessoas pessoas que de certa forma foram coniventes com o regime e que encamparam a ideologia do regime porque os pais que são ali apresentados a Maria e o Antônio então na verdade representação dos pais do escritor o Rui o menino Rui que é batizado no final do romance você é o Mário Claudio os pais não vou dizer propriamente que eram salazaristas mas eram portugueses daquela época que foram criados dentro de uma formação educacional do Estado Novo português médio o livro começa em 36 eles são jovens que estão se casando e o que o texto faz o tempo inteiro é mostrar isso eu pulei uma parte aqui que fala da relação com as empregadas e tudo mais então eu acho que sim esse processo de ressignificação é muito interessante lembrando posso falar só mais uma coisinha para ele se você pensa em outros textos literários e a gente sai dali para a literatura angolana por exemplo você pega um Luanda de Nufieira quando escreve A Cidade e a Infância o que ele faz ele descreve uma cidade de Luanda e sobretudo a periferia da cidade de Luanda dando um sentido ideológico muito marcado para aquilo que é a separação entre os bairros ele vai chamar de fronteira do asfalto quer dizer exatamente mas o Luandino faz isso lá antes de 63 porque A Cidade e a Infância é um livro anterior quando ele se refere a fronteira do asfalto ele está falando a fronteira que separa concretamente o colonizador dos colonizados e está dando um outro sentido para algo que para um transeunte não é nada demais você passa pelo lugar está vendo que ali acaba o asfalto e para lá começa a Rua de Barro a fronteira de Brasília você vai até o final de Brasília e o asfalto é lindo maravilhoso flores para todo lado você sai do GD e cai nas cidades satélites o asfalto muda de qualidade então tem uma fronteira ali também bem desenhada desculpa Lívia te cortei é que eu esqueci o Londinho respondida todos ou seja os estudos de literatura do português você constantemente faz esse tipo muitas vezes que já discutei falar para mim a alegria porque eu adoro o senhor esteja que ele fala pausado assim tão bonito mas é sempre ou seja ou a sua linha faz de uma certa forma que você põe em choque o que a literatura fala deste Portugal grandioso tem sempre a coisa hoje você usou arquitetura para mostrar esse mundo muito grande aí a pergunta é meio idiota de quem não conhece muito a literatura não conheço só os palmozões não conheço muito como vocês dois conhecem essa literatura mais contemporânea mais crítica como é que ela está fazendo essa relação porque na verdade o Cláudio como é que chama ele o Mário Cláudio o Mário Cláudio e outros que você já citou em outros momentos eles fazem uma crítica mas que no fundo eles mantêm sei lá de uma certa forma aquele status quo do Portugal grande ouro das navegações até a própria arquitetura ajuda a gente aí a pergunta não sei se tem resposta se esse povo mais recente mais crítico que está desconstruindo esse modelo deste imaginário que permaneceu ao longo do século quase inteiro é uma pergunta mesmo de quem não sabe o século também não acredito que mantém não acredito que questiona muito eu não sei se mantém eu trabalho com existe toda uma geração mais recente de escritores que não está nem aí para a história de Portugal eu trabalho também com um recorte temporal específico e no projeto atual eu estou trabalhando com textos e autores que após a revolução dos cravos foram reler a questão da ditadura em Portugal e essa associação entre a ditadura e o colonialismo português que é o eixo que me interessa pensar o salazarismo colonialismo e como que a literatura lê isso justamente com a leitora crítica então assim eu trabalho muito com autores que publicaram na década de 80 90 esse livro de Mário Cláudio de 92 apesar de Mário Cláudio estar vivo e publicando lançou livro esse ano e que é um momento específico dessa literatura de pensar esse percurso agora e existem autores mais jovens que não estão nem aí para essa discussão sobre a história de Portugal verdade que seja dita tem pessoal mais novo que tem outras preocupações agora você encontra também essa discussão em relação a cidade arquitetura os monumentos e tudo mais na de Jaimília Pereira de Almeida uma autora que eu trabalhei naquele outro seminário que é uma autora que alguns enquadram naquilo que seria a literatura afro-lisboeta porque ela é angolana de nascimento e tal é autora do Esse Cabelo que é um interessantíssimo mas no Luanda Lisboa paraíso ela recupera esses monumentos históricos para mostrar justamente o quanto que esses monumentos não representam aquelas pessoas que hoje vivem em Portugal sobretudo os imigrantes dos 10 milhões de portugueses um milhão de habitantes são imigrantes brasileiros além disso não hoje em dia os brasileiros são mais mas além disso você tem os africanos os orientais os croatas e os os russos os árabes e tudo mais e a Djamília obviamente pega pela questão dos africanos o quanto que eles não se veem representados ali agora isso também é um percurso histórico que começa lá atrás no Cesário Verde no século XIX no outro Gomes que é o Djamorim é o Gomes Leal também no romantismo português no próprio Garrete já questionando isso mas sobretudo eu acho que a partir do Cesário Verde o Jorge Fernandes da Silveira que é nosso amigo professor da UFRJ ele diz que o Cesário é o primeiro poeta português a sujar o tejo e é interessante isso mas é isso respondi? alguém mais? tem mais perguntas? não? nenhuma? então sendo assim agradecemos a presença de todos todas e até amanhã até amanhã Obrigado.